O repórter do povo não para. Nós estamos na localidade de Santo Isídio, zona rural do município de Tianguá. Estamos às margens aqui deste açude, registrando infelizmente uma ocorrência de afogamento. Um homem, por volta das primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, dia 12 de julho do ano de 2023, ele teria pulado aqui nesta água. Pulou dentro deste açude e até agora, já é tarde de quarta-feira, a família não teve mais nenhum sinal, não se teve mais nenhum sinal deste homem. O nome dele é Genésio Francisco Genésio da Silva, 35 anos de idade. As informações repassadas pela família e por populares dão conta de que ele era alcoólatra, costumava beber, mas estava com cerca de três dias que tinha dado uma pausa, não bebia mais há três dias. E como ele era acostumado a beber e tinha dado uma pausa, tem a questão da abstinência, né? Ele já estava tendo aquelas tremedeiras e alucinações. Estava tendo visões, disse que alguém chamava ele para cá, escutava vozes, falando para a esposa dele que tinha alguém chamando ele. Ele não disse quem era, não disse o que era, mas só sabia que tinha algo atraindo ele para cá. Então, ele, por volta aí de meia-noite em diante, nas primeiras horas desta quarta-feira, em meio a todas essas alucinações que ele estava tendo, ele acabou saindo ali de sua residência, logo mais ali à frente, pulou a porta do quintal, pulou essa cerca aqui e pulou dentro do açude. A esposa dele foi atrás, entrou dentro da água também, mas ele foi progredindo para dentro do açude e chegou a um ponto que ela não conseguiu mais. Os populares aqui informaram que ele é um excelente nadador, mas, como ele não estava bem nos últimos dias, não se sabe se ele realmente conseguiu se salvar. Essa água não sai para nenhum local, ela é parada aqui, ela não tem nenhuma saída, não escorra para nenhum local. Então, se ele tiver falecido, o corpo está aqui. Já foi acionado o corpo de bombeiros para cá, o resgate foi acionado, mas não pôde fazer nada, porque não tem o preparo para um resgate aquático, mas acionaram o corpo de bombeiros que já estão em deslocamento para cá e a nossa equipe vai, portanto, cobrir todos os fatos desta ocorrência aqui no nosso canal. Nós temos também a entrevista com a esposa, a esposa da vítima, vai trazer mais detalhes, mais relatos acerca de como foi o momento em que ele pulou dentro da água. Foi umas 12 horas, a gente estava em casa, deitado, e ele saiu de vez, saiu duas vezes, aqui por dentro, e saltou aqui dentro, deixou a suja, eu vim atrás, chamei ele, ele não saiu, fiquei aqui desesperada, gritando, gritando para o socorro, e nada, ele não falou, falou, mas depois ele parou, não falou mais, aí eu passei a noite aqui esperando ele sair, ele não saiu, de jeito nenhum. E a senhora disse que ele estava vendo alguma coisa, o que é que ele via? Ele disse que estava vendo umas coisas, e eu dizia que não tinha nada ali. Umas coisas espirituais, era isso? Isso, ele dizia que estava vendo umas coisas ali, ele chama de minha velha, minha velha aí, está aí, eu estou vendo o negócio aí, eu dizia assim, ele não tem ninguém aqui, ele só está nós dois, e ele está aí, eu vou correr. Você dizia alguma coisa, tipo, o que era? Não, dizia não, só fazia dizer que estava vendo, e eu dizendo que não tinha ninguém, só estava nós dois, mas ele sempre estava vendo, aí ele disse assim, não, eu já vou, eu vou correr, porque essa coisa quer me pegar, aí correu para dentro d'água, correu para dentro d'água, e nisso eu não conseguia, ele chamava ele, ele falava, mas não respondeu mais. E não saiu de dentro d'água, não saiu. Não. A senhora ainda gritava por ele, e ele gritava? Gritar, ele gritou, ele me respondia, me chamaram, minha velha, minha ré, o Liam, ele dizia, eu Liam, minha ré, aqui está muito fundo, não rei para cá, e eu queria ir lá onde ele estava, mas ele disse que não, que lá estava fundo. Aí eu não entrei, né, eu voltei para trás, não entrei, mas eu sempre fiquei ali, chamando ele, chamando, gritando por ele, eu não desisti, ficava chamando o tempo todo. Aí até que chegou os meninos, aí ficaram aqui os meninos gritando, nós gritando todo mundo, e nada, não saiu, ele não saiu mais. Bom, infelizmente são as informações até o momento, né, nós esperamos que este homem seja encontrado com vida, ou se não, que pelo menos o corpo dele seja encontrado, para que a família possa fazer aí a despedida, um sepultamento digno, né. É lamentável esta situação, localidade bastante isolada, né, local mesmo bem rural, rústico mesmo. Nossa equipe teve até dificuldade em chegar até aqui, mas viemos para trazer a informação para você. Nossa equipe trabalha dessa forma, não tem tempo ruim, nem local difícil. A gente vai para cima buscar a informação para você. O Francisco Genésio da Silva, 35 anos, encontra-se desaparecido nestas águas, e nós vamos continuar acompanhando este caso, e em breve traremos mais informações. As imagens são de André Dias. Agradecemos você pela audiência e pedimos para você se inscrever no nosso canal no YouTube, o maior canal de notícias da Serra da Ibiapapa. Informações com seu amigo, repórter do povo, TV Ibiapapa, informação a todo momento.